Olá, eu sou a Dani do canal Vira Virou Portugal e com esse dia lindo, o que que eu vou fazer? Vou, é um domingo, sete, quase sete e meia, eu vou fazer uma bela caminhada de umas duas horas e vou mostrar uma parte do caminho pra vocês, tá bom? Vamos lá! Lembra que eu comentei na primavera das vinhas? Olha aqui, estão todas desse jeito, carregadinhas, carregadinhas Na frente tem uma placa dizendo que ali pra cima é o bairro Colina Verde E tem um inscrito nosso que perguntou a respeito, uma hora eu e o Mino vamos pra lá, tá bom? Essa cidade é muito bonita, não gente? Meu Deus do céu! E eu falo, caminhando você vê muito mais detalhes, você repara mais em tudo Os canteiros centrais, dá só uma olhada nestas rosas É lindo demais, gente, olha isso Meu passeio hoje vai ser entrar nesta rua Aqui eu tô indo pro centro, 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 tá? Centro mesmo de Viseu Deixa eu comentar sobre a pandemia Aqui em Viseu, em Portugal todo, já não há restrição quase que nenhuma A não ser as... não pode ter... não pode andar sem máscara Em lugares fechados É... Distanciamento Por exemplo, você vai num restaurante Vai a um lugar Há um número Pra ocupação, certo? Mas todas as lojas, todo o comércio tá aberto Normalmente Tá bom? Então é lógico que hoje tá fechado Que é domingo Mas durante a semana Isso aqui é extremamente movimentado Olha que lindo, gente Aqui na frente é os bombeiros, né? A proteção civil E essa primeira rua aqui À direita É a rua do CEF Onde tem o CEF, é Alberto Sampaio Eu tenho até uma foto com essa árvore Carregada Vocês veem que já passou o tempinho dela Essa Alberto Sampaio tem um comércio muito bom Tem de tudo Mas eu não vou Eu vou passar por outra rua, tá bom? Vamos lá E eu quero mostrar uma coisa pra vocês Aqui à frente, à direita Vocês vão ver Ali é o mercado municipal Só que as instalações desse mercado Elas não estão muito boas Os feirantes reclamam do isolamento térmico Da exposição dos produtos E o que vai acontecer? Há um projeto Dizem que é provisório Pra transferência do mercado É para aqui perto Quer ver? É transferir o mercado municipal pra cá Certo? Tem já até um projeto Há uma polêmica Sobre ele Se vai ser lugar permanente ou não Porque o mercado municipal Tem sua história Claro Vários pontos dessa cidade Então isso aí é uma das coisas que eu queria mostrar Que o mercado municipal Provavelmente vai vir pra cá Tudo aqui é comércio Comércio muito bom Eu falo que assim Lá em São Paulo eu já era assim Eu gostava mais das lojas de rua Do que de shopping E aqui a mesma coisa E aquele esquema Comércio embaixo e apartamentos em cima Lugar muito bom de morar, né? No centro Eu acho Eu gosto de tudo perto Tudo fácil Frente Vai dar no Fórum Viseu Que é o outro shopping Que já já a gente vai lá também Tá bom? Eu vou primeiro passar No centro de caminhonagem Que seria a rodoviária Aqui de Viseu Os ônibus De Viseu Que a gente chama aqui de autocarro São sempre esses amarelos Do MUVI Aguardem que eu tô fazendo Um vídeo só Sobre transportes aqui de Viseu É a rodoviária de Viseu É o centro de caminhonagem Só que ele está passando Por uma mudança grande Atualizando Ele vai ser totalmente modernizado Então essa região aqui Dentro de onde tem a grua É um projeto pra dois anos Mas de sério Vai ficar muito bom Agora eu vou mostrar pra vocês O Fórum Viseu Eu gosto muito do centro Gosto muito Gosto da parte histórica Destas construções Seus detalhes É tudo muito Muito bonito Então vamos lá Que ali na frente É o Fórum Viseu Eu vou tirar uma foto ali Da frente do Fórum Que tá muito bonita Continuar mostrando um pouco Mais aqui Ó Tá vendo Tudo isso aqui ao lado É o Fórum Tem lojas muito boas Muito boas Ele é bem menor Que o Palácio do Gelo Ah Uma curiosidade Né Talvez Interesse pra alguém Então Eu tenho aqui o Fórum E ao lado Se eu virar aqui Olha Aqui é o centro de emprego Então quem estiver procurando emprego É aqui Bem ao lado do Fórum Viseu Tô até ali na ponta Eu tô animada hoje Acho que vocês já repararam Né Esquina Pra um lado Eu tenho Esta visão maravilhosa E para o outro Repare Tudo tem Repare O que tem aqui Tá vendo isso aqui É o caminho do funicular Que vai dar lá Em cima Na série Desde que a gente chegou Eu nunca peguei ele funcionando Nunca Nunca E esta casinha linda É o Museu Elétrico EDP E aqui Este espaço imenso É onde é feita A Feira de São Mateus Então Eu vou parar por aqui Porque eu já mostrei Muita coisa Né Mas eu espero Que vocês tenham gostado E se gostaram Já sabem Deem um like E se inscrevam no canal Eu vou continuar Minha caminhada E vou filmar Para o próximo vídeo Tá bom Tchau Tchau Até mais